Daora ele, vou mandar o nome de todo mundo pra facilitar a sua vida, primeira rodada, Felipe, não tem um Felipe lá, ele deve ter chegado atrasado, certeza, ou precisava tomar o remédio né, poxa O Felipe eu sei que é o Felipe, ele de camisa branca é o Felipe mesmo, conheço Tiraram para o ímpar, deu ímpar Deve estar de Dom 12 Pior que não, ele se rendeu, ele está de Milvimax De acordo com Acabei de, ele deu um múligo, dava pra ter visto Mas, teoricamente está de Milvimax Vou até colocar aqui Milvimax Errei, Fernando, não é Felipe, é Fernando Fernando Ah, é o Fernando, pô O cara com o melhor nick no Pokémon GO que eu já vi na vida E eu não posso falar qual é Então tá certo, o Fernando tá de Lost Box Gudra Show Então, Lost Box Gudra Dois múligas já pro Fernando Vamos lá E não tá sabendo embaralhar né Vamos concordar que Três múligas Já Tem que fazer o Pio Shuffle ali Pra dar uma mexida no baralho E aí E aí E aí E aí E aí Verdade, eu preciso falar para o Nicolas comprar um kit de dado também. Comprou os Mulligans e começa o jogo! Hoje tinha começado, o tempo está razoavelmente correto, tá? Salve, Sr. Campos! Como estás? E é isso mesmo, temos um Lost Box Gudra contra um Milvimax. Começar com uma bola aninho. Vai provavelmente puxar a primeira Konfei. Perfeito, perfeito. Botou o baralho. Vai dar um Switch. E já vai começar a mandar as cartas para a Lost Zone. O objetivo do Lost Box Gudra vai ser justamente tentar colocar o máximo de cartas na Lost Zone possível. Facilitar a Mirage Gate para a Gudra. E eventualmente vai ligando as energias da mão também. E depois entrar naquele looping do Gudra de bater e tancar muito dano. Então... Nossa, agora que eu percebi uma coisa. Quem começou foi o Felipe. E ele só baixou o estádio e passou. Ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. Ele não fez mais nada. A Neste Ball para a Neste Ball. Deve ter comprado cartas muito boas. Porque a Neste Ball nesse início de jogo seria interessante. Habilidade da Confei, descarto energia de metal. Neste Ball novamente, e Greninja. Habilidade do Greninja. Oh, não pode usar. Verdade. Perfeito. Ainda bem que não comprou. Se tivesse comprado, tomava um dão pra esloça. E ele passou. Felipe já começa com uma bola pena. Bola de pena. Tchau. 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 O Felipe optou por usar o Boss. Nossa, a mão do Felipe tá bem ruim. O Felipe. O Felipe, além de ter dado 3 mulligans pro oponente, ele deu 3 mulligans por um deck de Lost Box, que geralmente é bem consistente. Mandou outro Switch pra... baixou a quadra de trem, não conseguiu tirar a trilha do campo. Agora ele ganha acesso ao Greninja também. E ele já tem... Eles não colocam marcador nem nada. Obrigado. Acho que me ouviram. Só não conseguiu enxergar o dado, mas... Energia do turno na Gudra. Beleza. Agora ele tem que... Passar. Só passou. Vem o Genesect. O... 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 Fernando tirou a trilha, então... Ele vai usar o aspirador perdido pra eliminar mais cartas da mão. Tem que jogar a trilha pro Lost Zone. Isso. Tá certinho. Beleza. Evoluiu pra Milvimax. E agora o Genesect pra comprar duas cartas. E ele veio com o passe de batalha VIP na mão. E ele vai dar o boss... No Greninja. No Greninja. Perfeito. É muito travado o jogo do Felipe. Muito travado. Vai usar a Melony. Ligar no Gudra. É o único Pokémon. Não pode. Não pode ligar no Greninja. Não pode ligar no Greninja. Não pode ligar no Greninja. Cometeram um erro lá. É assim, galera. O erro foi do Fernando. Só que o... É, então. Tem uma parte complicada. O juiz tá lá. Eu mandei no grupo lá. Que deram o misplay de novo. Lá. Falei o que aconteceu. Mas... É... O Felipe também não tá falando nada. Então, assim... É... Foi uma misplay. Ele não sabia que não podia, provavelmente. E... Ligou errado. Mas, ainda assim... O juiz nem deve saber o que tá acontecendo. Ligou errado. Ele só pode ligar em GenV. Ele não tem saída de ligar em outro que eu não sei se é no Guda. Sim. É fácil... É falta fazer... É fácil fazer o T-Figs. Isso. É... O problema nem é esse. O problema é o... Tanto que isso acelera o jogo dele, né? Porque pra ele é interessante até. O Greninja tá com as duas de água. O Greninja tá com as duas de água. Obrigado pelo follow. LB ou IB Pinheiro, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa live. Aí, ó. Avisaram, ó. Eu não vi se a segunda energia do Guda ligou com a... É que ligou com a energia da mão no Greninja e alguma no Gudra, né? É que ligou com a energia do Guda ligou com o Guda ligou? É que ligou com a energia da mão no Gudra. Ele desistiu, foi embora É isso Ah, acho que o Kevin dá de Judges também Tá com dois Judges Ninguém esqueça de capturar o Chubbity Tadinho Basicamente nesse caso O que tem que fazer é pegar a energia do Greninja Colocar na Guda e dar um Orden Não tem segredo, não atrapalhou o jogo nem nada Foi o que fizeram, beleza Não tem segredo, não tem segredo Algumas cartas do Felipe estão vindo uma hora errada Juiz, boa Foi o que precisaram agora há pouco Faltava, faltava, faltava Faltando Juiz aí Loucura, loucura, loucura Só que a carta, o passo de batalha vai pro Palácio de Zona Isso Beleza Ou o Toque colocou a carta virada ao contrário Mas meu Deus do céu É, ele tentou tirar a carta da mão pra poder comprar Pra poder trazer coisa Pra poder trazer coisa, mas O jogo do Mil tá muito travado Tive a impressão do Fernando não do ladrão Recolheu Boa 1x0 o Fernando com um drape ali no banco Ninguém pegou o prêmio Essa é a parte legal 1x0 sem comprar prêmio 1x0 sem comprar prêmio Felipe tem que fazer os pai e o chão Senão vai ficar tudo deslicado de novo Aí, ó Aí, ó Ah, véi Véi Bom, ó Já vai começar com uma bola pena e uma bola aninha Vai atrás de pelo menos um mil e mais um Genesect Ok 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 Corda de ruga pra subir o outro mil Só gastando cartas na mão Vai usar o Genesect, pastilha pra dois Consigo comprar outro Genesect, deu muita sorte E vai usar o Genesect pra mais um Mais dois, né? Tá certo Beleza, agora rodou Agora rodou bonito O problema foi ele ter que gastar essa pastilha Essa pastilha aí contra um Goodreader pode fazer falta E vai usar o Genesect E vai usar o Genesect Bom, beleza Passos de batalha VIP Padrão Lost Box Com passos de batalha na mão Trouxe uma compa e o Goodreader Show E agora ele vai começar a usar as compa e, né? Jogou o Palácio de Zona Beleza Corda de fuga Vai tirar o mil da frente Pra subir a outra Salve, senhor! Boa noite, Devast! Como estás? Seja bem-vindo à nossa live Campeonato Como diz o título Em Piracicaba Interior de São Paulo Na Guilda Colecionáveis Esse logo aqui, ó Dessa loja aqui Que tá embaixo de mim Ou basicamente apoiado Aqui, ó Deu sete pessoas apenas League Challenge Temos Em Pário aí Dois Milvimax Dois Lug of Star Um Lost Box comum Um Lost Box Gudra E uma Gardevoir Se eu não contei errado Domingão vai ter Challenge na Forja Me falaram aí Vou analisar certinho Mas eu pretendo ir sim Vou ver se eu consigo levar a galera a jogar Tem que ver Tem que ver a questão de dinheiros Mas galera topando ir Eu vou sim Sábado vai ter na Avalon E domingo na Forja Fazer a dobradinha de novo O Gardevoir vai cantar Nossa Mas isso aí canta Canta bem Canta muito Eu vou ficar nesse deck aí De Gardevoir mesmo Eu tô jogando só Forfã Mas eu tô jogando Forfã que eu falo assim Vamos lá Não vamos subjulgar Mas eu não estou jogando Mais campeonatos grandes Eu vou jogar só a liguinha da loja Mas eu vou jogar de Gardevoir Gardevoir é uma deusa Saudades da minha Gardevoir De que cada secreto Adorava Gardevoir GX Bom Usou a pedra florestal Pegou um cinturão Ótimo Ótima escolha O cinturão vai fazer Pode fazer fechar o dano no No Guder Copiou o ataque do Genesect Nocaute Pegou dois prêmios Primeiro os dois prêmios da noite Boa Miozinho Vimax Copiou o ataque do Genesect 190 Mais 30 da faixa 220 Fecha o nocaute No Gudra Vi tranquilamente Olha a mão desse garoto Outro Gudra Tem boss na mão Ele tem que fazer o esquema do recuo Mas acho que dá Ele tem que recuar e copiar o ataque com outro mil Ou fazer o esquema de troca de corda Aquela corda que usou no começo vai fazer falta Drapion em campo Hum Energia do turno na confe Recuou Subiu Drapion E nocaute no mil Pegando três prêmios É É o mal de usar mil né Você vai ter que enfrentar Drapion Não tem jeito Mil Vimax Vou usar uma pastilha E imagino que agora Ele tem um juiz na mão Acho que agora é juiz Ele não pode usar aspirador em lugar nenhum Ultra Ball vai descartar os dois aspirador Pegou o quarto Genesect E agora é juiz Talvez Talvez você já dá o Genesect primeiro Pra Pra tentar trazer mais carta Ele deu o berrante pra puxar o Gudra Não sei se foi uma boa ideia Ter dois Gudra vir em campo Pro Fernando É melhor Usabilidade Vai comprar TT6 Embaralhar o deck primeiro Importante Três, quatro Tem um cramorizador Pode resolver a vida dele Descarregando a Ultra Ball Deu ímpar Não resolverá a vida dele Eu daria o juiz Eu teria dado o juiz antes Ele ligou a luvinha no Genesect Só pra descartar Pra deixar ela Ah, ele não precisa da juiz Ele pode dar Roxane Verdade Verdade Agora ele tem a Roxane na mão Muito melhor Muito melhor mesmo É isso Essa é a play Roxane O oponente tem três prêmios Ambos embaralham a mão O oponente compra duas Ele compra seis Opinião de vocês Iono É melhor que Roxane Sim ou claro Roxane quando está perdendo o jogo Ela quebra as pernas do oponente É que não é tudo o deck Que quer estar perdendo Mas Veio energia dupla Verão duas energias duplas Ah, certo Mandou Tudo bem Por um momento Obrigado pelo follow Passo largo Seja bem-vindo A nossa live Querido viajante Das terras de Mordor Vai usar o terceiro Genesect Caraca Comprou Ele comprou uma Ah não Aqui já estava na mão dele O Trabal descartando o passe E a outra Vamos ver o Último Genesect Ele falhou o Ultra Ball Pegou a trilha Usou a trilha Recoou o 1000 Com as duas pastilhas Mesmo sem as duas pastilhas Está dando nocaute Só não sei se ele usou Eu acho que ele usou O ataque de 130 Ele tem um ataque de 130 Boa, excelente Pegou mais dois prêmios É, agora O esquema do Fernando É tentar evoluir Os dois Gudras Porque Um Gudra Vendo o banco É um alvo fácil Para o 1000 Melony Vamos ver se ele liga a Melony Para que não acerta agora Ele precisa ligar a energia Ter a energia Ele ganha a energia Isso Então, vamos lá Vamos ver se ele quiser Se ele dá para despedir E depois Vamos ver se ele quiser E depois Aperto E depois E depois Vamos ver se ele quiser E depois Por que tem contador de dano na config? Não pode usar. Ele não podia usar o Mirage Gate. E passou. É isso. Misplay era pra ter subido mais uma Confi. Outra bola vai dar uma checada no baralho. Tem corda de fuga, tem a pastilha. Tem cramorizador. Tem bastante coisa no deck. Nesse momento, a dois prêmios, ele tem que dar o boss também, né? Então ele vai ter que confiar muito nos Genesects dele. Ele vai usar um aspirador, provavelmente. Ah não, ele tá com... Pô, ele tá com tudo na mão. Tá com tudo. É. Agora que eu vi também. Não vi que tinha faixa. Nocaut. GG. Dois prêmios. Win. Um ao um. Um ao um. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Vai se mandar alguma coisa aqui de útil. Ai, música nova do Foo Fight já está chegando. Vem. Boa, vamos para uma primeira partida emocionante com o game 3. Esse game vai acabar? Não sei. Tem tudo para acabar. Ou não será? Não terá que ser doncado para acabar. Ou muito drape um comendo solto. Também resolve. Victor, por que o TH do Meow é laranja? no logo de vocês? Cara, é só porque... Não tem um motivo, não. É só para ficar bonitinho na letra mesmo. Real não tem um motivo. A ideia era pegar a metade. Não sei por que a gente não pegou a metade. Mas assim, a gente pode criar um motivo. Porque agora que você está perguntando, eu realmente não lembro se a gente pensou em alguma coisa. Parece que significa, né? E não significa nada. Caraca, agora que você está falando, por que que é laranja, mano? O Fala de cima devia ser da cor de baixo e o Meow inteiro devia ser laranja. Isso ficaria mais da hora. Porque daí não fica da mesma cor da pata. Por que que a gente só tem essas ideias muito tempo depois que a gente veio aqui? Enfim. Obrigado pela pergunta e agora eu não vou conseguir dormir à noite. É isso. Olá, senhora. Como estás? Boa noite. Olha o Milzinho como vem. Olha o Gudra como vem. Agora o Fernando abriu mal, hein? Teremos um jogo. Mano, figurinha do Fuê Coco. Que coisa mais fofa. Agora o Fernando não abriu do jeito que ele gostaria de abrir. Ligou uma energia e passou. Não abriu do jeito que Lost Box gosta de abrir, né? É. Fala Meow 2. O inimigo agora é outro. E na real... Visto o que aconteceu com o anime, né? Triste. Mas, teoricamente, dava pra ter. Porque não tem mais o Meow, né? Isso é bem triste. Deque do Mil rodando fino. Fez tudo o que ele precisava fazer no T1. E deu juiz ainda. Caraca. Eu não sei. Ao meu ver, ao meu ver, o deck de Lost Box, normalmente ele quer ser o segundo, né? Ele baixou trilha ainda no final do turn. Sem falar passo, teremos um fechamento aqui. Teremos um fechamento aqui. Boa. Boa. Achou o Cores. Se fosse na minha mão, essa Pokegear aí, ela tinha falhado, tá? Só pra dizer. Não tinha dado certo se fosse na minha mão. Na minha carta de Pokegear tá escrito, compre sete, olha as sete cartas do topo e se decepcione. É isso que tá escrito na minha Pokegear. Caraca, ele jogou a Melanie e o Gudra. Baixou um Cramoran. Conseguiu evoluir pra Gudra Vistar. Agora, pelo menos, o... Não tá sendo nocauteado pelo Mil com facilidade. Switch. Não, ele não pode bater. Não, como que ele bateu? Como que ele bateu? Não tem quatro cartas na nossa zona. Chama o Kevin de novo. Tem quatro cartas? Eu tô buscando? Avisa o Fernando que o Cramoran só bate se tiver quatro cartas na Lost Zone. Ele só tem duas. Boa. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você tá acompanhando com o áudio aí? Você tá conseguindo ouvir o áudio da conversa desse cara de boa? Bom, aí temos um monstro de Milvimax montado em campo, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bem bom mesmo, mas talvez fosse melhor ele ter nocauteado o Cramorã, porque esse Gudra pode dar o Vistar e se curar. Simples assim. Tchau, tchau. 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 A parte legal é que o Drapern não tem habilidade, então o Drapern só funciona se aquela trilha sair dali. Você acha que com o Claro ele ainda ganha o jogo? Acho que é plausível ganhar esse jogo, mas o B.O. é... O B.O. é fazer tudo esse rolê, porque por mais que ele nocauteie o Milvimax agora, ele não tá com o jogo movido, tipo, não fluiu a loss zone dele. Ah, sim. É, nocauteie o Drapern, mas ele precisa baixar um bocumão no banco. Aparentemente ele não tá com nada na mão. Nossa! Que dó! É isso! Vai subir o Milvimax que tem a fa... Não tem faixa, né? Tem a faixa na mão? É, agora é o ponto, né? Ele não consegue usar habilidades do Genesis 7. Bateu 190. Quanto que o Drapern tem de vida? Não é 190? 210? GG! É isso! 2x1 pro Felipe! Virada, virada! Virou bonito! Vem Why!! Vem vou z climada, até o dia. Coisa? Vem será que a pinturaia usa do banco do DeF extremismo? Vem ram Venilo? Vem vai? Vem sumamente! Vem MAN Wür David!!! Vem? Vem v例as. Bom jogo, bom jogo. A gente tem 10, né? Não vi a filipeta. Não sei se ele vai fazer filipeta. Ou se vai só passar resultado. Mas foi um bom jogo, foi um bom jogo do Felipe. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eles têm uns dados melhores. Esses dados de D20 eu não consigo enxergar o número não. Nem esse dado aí. O dado da Lickner Box Live. Até consigo, mas tem que fazer um esforçozinho, né? O Nicolas, o Nicolas mostrando a tua... Se ele ficar fazendo assim na live, ninguém vai ver a tua... Olha, ele vendo a minha mensagem. É o Nicolas que vai pra live? As forças foram ali embaralhando ali. Já vou, já vou aqui, ó. Nicolas... Eu nem sei do que ele tá. Acho que ele... Deixa eu ver, tem aqui, na verdade. Luguer. E... Contra... Caixinha bonita do Zelda, Pabllo, Pabllo tá de Lostbox, beleza, a gente vai aqui, troca pra 0, vem aqui, troca pra 0, a gente vem aqui, troca pra 1, vem aqui, troca pra 2, show, mudou tudo aí né, pay, fazer o esquema do timer, mesmo esquema de novo, vou só setar os 52 minutos aqui, boa, dá pra gente ter uma noção mais ou menos. Salve senhor Nohut, senhor João Pedro, como estás meu querido? Aí agora sim eu enxergo os dados, é isso. Polgadafacu, pô, você tá de Polgadafacu, você devia estar lá jogando, pô. League Challengezinho, top. Boa noite senhor Erickson, como estás? Não, não falta não, você já joga, tá no seu coração, acredite no seu potencial. Nicolas já deu um belo Mulligan. Aí Ana, seu amor, o amor da sua vida está na live. E tem um, e Leão não tá falando dos gatos. Ana, essa foto ficou muito da hora. E eu descobri que não tinha aula na aula, boa. Você veio ver o Nicolas ser amassado, cara, o Pablo é um baita jogador, tipo, ele pode não ficar muito ativo muito tempo no game assim, ficar meio off assim. Mas o Pablo, ele tem um raciocínio muito bom pra jogar. E começou como? Um C-Blind na frente e um Battle VIP Pass. Estão na guilda? Sim, estão na guilda. Por isso que tem o logo aqui embaixo, League Challenge da guilda. Por isso que o nome da live é League Challenge na guilda em Piracicaba. Brinca. Brincadeira, meu querido, eu amo você. Seu grosso. Cojo amo eu posso. Meu amorzinho. O Pablo aí já montou campo, né? Battle VIP Pass trouxe Confei e Greninja e... E já trouxe outra Confei, já deu uma Confei. Tchau. 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 É um espino É um espino Um erro que eu cometo Sempre que eu jogo de Lugia Eu tento usar a loucura De usar o estádio do cara E sempre deu errado Eu queria dizer isso Triste realidade Um Pokigui vai pra vala E um Reciclador vai pra vala Escolha fácil Manuf pra Lost Zone Não vai ser útil nessa partida Três energia e um Reciclador na Lost É pai Ah, acho que não é ruim não O Nicholas falando Eu devia ter usado esse pá Mas não, mano Não faz isso com você E é isso Lembra que eu falei? Turno 2 e Seblay tá batendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha Não tá longe, tá? Não tá longe O Mirage Gate O Mirage Gate já está funcionando Inclusive Não, não Acho que não é o Vilton Não Ah, eu duro que... Beleza Bateu de Kramoran 110 de dano Eu nunca lembro O ímpar é o que? Evolução ou básico? O ímpar é básico, né? Cara é evolução O ímpar é básico Coroa é básico O que que ele pegou ali? É outro Luguevi O Tarabol descartando um Arkelps Ele vai buscar provavelmente um Arkelps Pegou o Luguevi Star Eu achei que ele ia pegar um Arkelps Pra depois dar outra bola No Arkelps E na... Em outra carta Pra dar o Luguevi Star Sim, ele tem Ele tem Mas ele quer usar a Professora Bruna? A apanhador do turno dele Não sei se ele quer usar É, ó Pegaria o Arkelps Já poderia dar Slowplay pra ele, já Só mais de 15 segundos Pra tomar a decisão numa ação Pegou o Lugue, é mesmo No final das contas Isso que eu acho safado Ele soltou a mão das coisas Escolheu o jogo Jogou até no banco Pagou R$10,00 É não, mas não tinha Tá safe Ele não tinha soltado a carta ainda Baixou com o dedinho lá Puxou pro lado Tá safe Ok Achei Achei que ele ia bater de Velta Esse turno Ah, sabe o que eu acho que ele praizou? Que ele não foi atrás? O Tyranniter Eu acho que ele parece um Tyranniter É, nesse jogo ele tem que ter dois Arkelps em jogo Se não O que você falou aí Arnaldo É bem isso mesmo Se não, já era Não fecha Não dá pra jogar contra Lost Box com um Arkelps É muito difícil O Sweet Cart Já tem 3, 4, 8, 9, 10, 11 Já tem 11 cartas na Lost Zone Levou o Ivelton Colocou o resto na Tissarina Fez a cura dela Primeiro Arkelps Pode ver O Tyranniter não tá no barato Ah, tá na mão dele Por que ele não jogou de Tyranniter? Tyranniter tá no baralho Oh, marco Eu marco os prazes sim Obrigado Esse deck é chato Qual dos dois? Lost Box? Se for eu vou concordar Vou concordar plenamente com você Eu tenho uma dificuldade absurda De enfrentar a Lost Box Os dois Olha Não vou discordar também Mas Lost ganha O que me irrita um pouco de Lost Box É o tempo de jogo As plays de Lost Box demoram muito Parece que tá jogando contra a deck expandido E isso toma muito tempo da partida E é o que o Lost Box quer Ele quer ter Ele não precisa de muito tempo na partida Ele precisa ganhar uma Ele precisa ganhar de 1 a 0 É muito chato Também acho muito chato É bem raro Bem raro Quanto que dá 6 com 9? Dá 150? Eu acho que essa Tzernin não é de base Quase de praia Minha sua habilidade da Confiantes É chegando um pouco no endgame O que o Milvy ganha de Agile O Lost ganha de Agile Ele é uma lerdeza Exatamente Mas o Milvy Max Eu também acho que é um deck Parece que eu tô enfrentando o deck expandido Pelo tanto de kata que ele compra Fora que as decisões do Lost São muito mais complexas Tem que decidir O que manda pro Lost Zone E como usar o Ceblais É bem É um deck ingrato É um deck bem ingrato Bom, mas aí temos um Greninja Montado Tranquilo Vai levar o Nocaut na Tzarina Ele provavelmente vai levar o Nocaut na Tzarina E talvez num Arkelps Colocou no Lugia Diferenciado Mas aqui a gente tá vendo uma partida pau a pau Tipo, tá Querendo ou não Os praias estão Estão iguais E agora começa a zoa O Tyrannia Até veio no endgame Mas veio Tomar essas cartas do Do deck de Lost Box É muito forte 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 Quando eu estou chegando ali do lado da quadra de treino, lá embaixo, é o deck do Pablo. Olhando daqui, parece que tem duas cartas. O Seblay para levar o nocaute. É importante ele pegar esse prêmio também. Tomou uma, tombou duas. Tem mais cartas ali. Tchau. 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 O bug não tem trilha, ele colocou 5, ficou 8, com 6, 7, 7, 14, 140, e 7 no Tyraniter. Ele espalhou bem os danos ali, o problema é que o Tyraniter vai comer mais cartas. É, isso eu vou ler. O Tyraniter come mais cartas, ele tá com 6, 12, 13, 14 de dano. Tem 4 cartas no baralho. Ele vai dar juiz. É, ele colocou 7 contadores, 7 contadores menos 230 vai dar 210, 150, né? Não, 160 de dano. Ele tá com 160 de vida. Energia do turno, recuou. Faixa valante, mais um nocaute, toma 2. Vai usar o reciclador. Provavelmente. Ele tem reciclador? Ele mandou um para o X-Zone, mas teoricamente o Roda 2, né? Pelo menos. Pelo menos uns 2 Roda. Olha que da hora, na câmera. Na câmera ficou lá no canto, lá no canto, lá no canto. Olha o miau na barriga do Nicholas, que da hora. Pô, ficou muito massa. Gerenija do Perceblai. Pô, tem um outro reciclador no descarte. Too late. Não deu tempo. Vai pro YouTube. Depois eu não tiro. Dá pra tirar... Dá pra fazer clipe depois também. Mas dá pra tirar um print aqui, assim, ó. Pra ver. Peraí. Agora ficou da hora que apareceu até a tatuagem. É... Peraí. Aí. Nohant resgatou bem a água, bem bom, galera? Apareceu o Snorlax. E levou o... O... Tirânica. Ele usou... Ele conseguiu usar o reciclador? Ele usou o reciclador, volta as energias. Esse Snorlax é muito forte. Muito forte. Knockout. O Pablo pegou dois prêmios. Ou não? Peraí. Aí o próximo turno é provavelmente o que vocês falaram aí. Quem que falou? É o Gui que falou. Que... Depois é... Aí não precisa nem inglês, mas o próximo turno é Seblai. Seblai? Não, Seblai não leva. Seblai não leva o Lugia. E o Stone Journey também não tá levando. O Stone Journey tá batendo só 100. Um par vai procurar por uma evolução. Ah não, um básico. Isso é uma Ultra Ball? É uma Ultra Ball. Não é uma Ultra Ball. Fraqueza, né? Não tem fraqueza. Vai levar num hit. É então, mas por enquanto não tá levando, né? Ele tá batendo 50 só. Vai dobrar pra 100. O Stone Journey bate 30 e tá batendo mais 20 por causa da energia de golpe decisivo. Se ele colocar um estádio em campo, ele consegue aumentar esse dano. Vai mais 30. Aí ele ia pra 80, 160. 160 acho que ainda não leva. Ele baixou o Lugia. Ah, boa. Ele vai atrás do estádio desmoronado. Pra tirar o Lugia de campo. Energia de presente. Ah não, ele consegue dar o segundo ataque agora. É, agora ele vai levar o Nostornax. Segundo ataque tá liberado. Tem a Urna na mão também pra voltar as energias. Eu não sei se ele quer. Ele não quer. Porque se ele voltar as energias, ele deixa o baralho dele com mais cartas e ele não pega o estádio. Não veio, veio o mesadelo. Ele teria três energias de qualquer forma, né? O Archeops é... Ia chegar no coisa. Ah, não. Não, não tá causando... Ele tá colocando o de baixo, né? O ataque de cima não não cautei. Acho que não, né? 3, 6, 7, 8, 160. O Sinal X tem quantos de vida? Eu coloquei um negócio aqui pra usar e eu não tô usando. Vamos usar. Esse aqui? Ah, ele tem 150 de vida, ó. Aqui, ó, o garotão, ó. 150 de vida. Levou, levou bonito. Ih, rapaz, quem ganhou? E aí, quem ganhou? Eu não vi quem ganhou. Nicolas? Acho que acabou o recurso do Pabllo também, né? É, rapaz, partida acirrada. O Lost Box vai ter que correr atrás. Nossa, vai ter que correr bastante. O Mal venceu. O Mal venceu. Não, pera. Mal é o Lost Box. Tá louco? Tava jogando de Lug até semana passada. Né, um single... Lost Box sempre será vilão. O Sábado é sábado. O Sábado é santa-conda. Vai jogar de santa-conda? Vai fazer a... Vai... Pôr o... Pôr a cobra na mesa? Vamos lá. Amanhã tem challenge na varão? Esse deckzinho de sanda conta aí, o Geek inventou uma moda bem... Bem daquelas bem boas, sabe? Olha! Vista a mão do Nicolas? Tem jogo, hein? É verdade, esqueci de postar stories. Você que postou, Ana? Você postou? Ah, boa! Muito obrigado! Maravilhosa, te amo! Show! São memes das redes sociais. Juiz! Ele deu um juiz! É, agora... Agora sim, um Lost Box com uma Confei na frente, um Greninja no banco... No juiz não dói tanto, saca? Deu ímpar, ele busca um Pokémon básico. Nossa, o Nicolas não pode nunca mais xingar a aroma. Xingar... É xingar a aroma. Trouxe exatamente o que ele precisava. Oi? Deixa lá. Esquenta. É... Ah, vou... Deixa eu pegar. Não sei se não me esquentar, não. Tá gostoso de ser daquele jeito, né? Boa noite, vem! O que é parada? É, o turno... O turno do Nicolas agora tem que ser... Tem que ser montar o campo. 1x0 pra ele, ele tem que montar o campo agora. 7, de novo, Lost Box, turno 2, com o Miriam... O Mirage Gate ativo, o Mirage Gate ativo. Isso é muito roubado. É muito roubado. E ele usou 2 Mirage Gates. Meu pai amado. Caraca, que insano isso. Caraca, que insano isso. Vai ter os 90 no ativo. E 90 no Lug. Tope de com um aroma Agora vai dar cara Deu cara, vai buscar evolução Ele tombou um Archeops Ele conseguiu tombar um Archeops Ele tá de parabéns que ele tombou um Archeops Na Poké Parada Eu não acredito que ele tombou um Archeops Na Poké Parada, é muito largo Mas ele também tombou a Tzarena A Tzarena era importante nesse jogo Ele deu Vistar pra 1 Ih, rapaz Nossa, e ele vai atacar pra levar no Caut Pra bater os 240 Ali onde ele tá colocando as cartas Eu não tô chegando bem Mas eu vi que foi um Archeops Foi uma Energia E alguma outra carta ali que eu não identifiquei Tem já 8 cartas na nossa Zone Mais duas E o T-Black tá fazendo estrago O Snorke está na mão dele Provavelmente a estratégia dele é fechar esses danos, saca? Ele mandou um Seblay pra descarte Não é de fato muito ruim Se ele usar Fechou as 10 cartas já A Clara Só que eu não consegui enxergar se tem uma Clara na mão dele Eu não estou vendo uma Clara na mão dele Menos que do lado do Minerge Gate tem uma Clara Tem uma Clara Boa Vai voltar o Greninja, o Seblay E o Minerge Gate tem uma Psica O Greninja compra duas Poké parada de novo Nossa, veio tudo Veio tudo Veio um passo que ele não usa Mas o carrinho que ele precisava muito Vai subir o Seblay Agora vamos ver como ele vai espalhar o dano Ele colocou 2 no Minion No Minion com 2 contadores de dano Chega no range do Do Com 2 contadores de dano Ele chega no range do Snorkex Chega, né? 170 menos 2 150 O Snorkex bate aqui 150, né? Bom, essa domingo nós estamos lá no challenge Abraço Abraço, meu querido Bom final de semana pra ti Boa sexta Boa sexta Colocou mais 3 no Tyranitar Falta um 7 Vou colocar 6 no Lugia Não 7 no Lugia É isso Então colocou Deixou o Tyranitar com 112 12 contadores Deixando ele por 110 de vida Certinho Apareceu um Duraludon V E o Lugia tá com 12, 13, 14, 15, 16 Tá por 110 de vida também Ele basicamente deixou os dois O Tyranitar e o E o Lugia no alcance do Kramoran Boa jogada Boa jogada do Pab Rocha Valande Pra tombar duas Eu tô esquecendo de marcar os prêmios Ah não, ninguém pegou o prêmio ainda Foi o primeiro prêmio Nicolas pegou um prêmio agora É o Pato Agora o Pato vai cantar Inspirador perdido Tirar o pro estádio Nocaute no Tyranitar Batendo 100 Causando 110 de dano Ultra Ball Nocaute no Tyranitar Ela Slowplayada de leve Pegou o alumínio Pegou um juiz E já usou Tchau, tchau Tchau, tchau Eu tenho uma dúvida. Como que ele nocauteou? Como que ele nocauteou o Kuduraludon? Ah, 7, 8, 9, 10, 11. Dá certinho, tá certinho. Duas energias poderosas, dá pra dar o primeiro ataque. Aqui. Certo, NesteBall Oh Nossa Senhora Olha esse Kyogre como vem São 3 rodadas só, né Essa aqui já é a segunda Tem mais uma Caraca, olha esse Kyogre como vem Meu Deus, se ele acertar esse Kyogre Se ele acertar esse Kyogre Só que ele precisa de muita coisa Ele precisa ligar as energias no Kyogre Não sei se vai dar certo não Reciclador, ele vai voltar 5 Só que dá 5, ele precisa ligar 3 no Kyogre Ele acerta no máximo 2 Ele vai usar o Mirage Gate, né Ele só não baixou o Mirage Gate Cadê o Mirage Gate? Ele precisa descartar o Mirage Gate na mão Eu não vi ele descartando o Mirage Gate na mão Eu uso 12 no Lug No qual eu tinha o Lug Eu acho que ele tá com o Mirage Gate a mais na mão Deu cara, busca uma evolução É, aí nós vamos Talvez ter um problema Não, não vamos ter um problema Não, não vamos ter um problema Porque ele descartou o Drodon VMAX Eu achei que ia Não, não vamos ter um problema Mas, aqui nós vamos fazer o meu caso E aí E aí E aí Faltou o Seblay. Mais um prêmio pro Nicolas. Faltou o Seblay. Por que se ele evoluir o Duraludon não ataca mais? Ele tá usando o primeiro ataque do Duraludon que pede uma energia de luta e uma de metal. Se ele evoluir vai precisar de duas metal e uma de pedra de luta. E ele não tem. Ele não tem como pôr as duas de metal. Que é a de impacto. Agora quem tá pensante é o Pablo. Já deve estar nos três turnos. Eu acho que acabou os recursos do Pablo. Eu acho que ele não consegue voltar dando outro ataque. Ou na real eu acho que ele tá pensando se ele vai querer usar a Confia ou não. Ele usou o Greninja, descartou a energia e comprou duas. Roy, energia da mão e tombar três energias. Não, ele nem tem recurso pra isso. Não tem nada. Claro, era a última carta. GG. E o último reciclador tava no descarte. É isso senhoras e senhores. Aparentemente o Nicolas ganhou. Brinca. Bom jogo. Bom jogo. Graninha. Acabou de dar graninha. Greninja. Ele tentou pegar a clara. Ele precisava da clara. Agora eu acho uma carta do baralho. Boa. Cadê o grupo? Provavelmente na live agora vai ser Lucas ou Lucas e Jão ou Lucas e Danilo ou Jão e Danilo, porque eles não estão colocando top, eles estão colocando partidas diferentes, até porque é rodada, 3 rodada né, então não tem como colocar mesa 1 sempre, é bem melhor colocar desse jeito aí, que pelo menos aparece os deck boss baralho diferenciado na live. Ah, papapá, 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 deixa 0, rodada 3, é isso, agora eu só preciso saber quem, o Nicolas levou, é, o Nicolas levou. O... O que ele tá olhando pra cima, olhando pra minha cara aí, meu coraçãozinho, né, quer dizer... O... Tô esperando terminar a rodada, mas acho que agora vai ser um... Ou vai ter outro Lugia... Ou é Lug 1000 ou Lug Guard ou Guard 1000. Lug 1000, Lug Guard ou Guard 1000, é isso. Com a caixinha do Zelda aí, eu preciso jogar o Zelda. Preciso jogar o Zelda, o Zelda... O Zelda anterior. Eu falei que ia terminar antes de lançar o novo, que eu ia comprar o novo. Ué, não consegui comprar de qualquer jeito, né. Mas precisava, preciso jogar ele, continuar a história. 10-0 pra caixinha. Tô tentando colocar São Paulo dentro de Piracicaba, dá nisso aí, ó. Não cabe tudo. Tem que tirar e arrumar. Mas Lost Box, galera, é isso aí, é um deck ingrato. Tchau, tchau. E galera tá se perdendo pra ir pra Guilda. Gente... Ah, os times. Boa Amanhã tem um voleizinho E agora vamos ver quem vem Deixa eu pôr o timer já no lugar certo Galera, lembrando que Essa live aqui vai pro YouTube Então, eventualmente se vocês quiserem reassistir As partidas e a narração Estará lá Deixar os 55 até deixar uns Até alguém sentar na mesa E aí E aí E aí E aí Voleizinho, voleizinho Gosto de jogar vôlei? Vocês gostam de praticar esporte? Pratique esporte, gente É importante Amanhã eu vou ver se eu acordo com 100% já pra ir pra academia Mas acho que Não, acho que eu vou ter miado a semana inteira de academia Triste Bora, cadê o próximo? Bora, bora, bora E aí 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 não Aí sim Why not, né? É isso Não vou trocar o lado Um lado do rolê E eu vou precisar só trocar Cadê o floppy shop Aqui Nos querido João Valério De É isso Quem não gostava de ver Luger jogar Vai haver dois Luger jogar agora Eu acho que ambos estão 2-0 Então Temos a final De fato Teremos De fato Uma final Aí era Só nada Só nada Legal que É os pokémon voador Dominando o mundo A mesa tem um artículo De galar Batalha vai se de Luger Contra Luger E é isso Deu ímpar Não sei quem começa A mão do Nicolas Veio Veio bem boa Até, hein Parece ter vindo bem boa Tô torcendo pro vencedor Eu tô torcendo pra quem ganha Pra quem ganhar Isso aí É a mesma coisa que vencedor Dizem as línguas As lendas Boa Soltou Olha que coisa Dois Luger Dois Luger Um na frente do outro E aparentemente Quem começou Foi o João Ligou a energia E passou Ah, uma bola Ligou Boa Eu vi que ele tem Parece que ele tem Ultra Ball E parece que ele tem Um Arkeops na mão Duraludon Nessa partida O Duraludon É essencial É essencial Quem conseguiu o hit De Duraludon Primeiro Acaba levando E o Nicolas Tá fazendo certinho Colocando um segundo Luger Porque ele sabe Que esse primeiro Da frente Pode ser Existe uma Possibilidade Que não é tão baixa Desse Luger Da frente Ser nocauteado No próximo turno Ultra Ball Será que ele vai Partir para Lumínio Bruna Provavelmente Provavelmente Ele vai fazer A play do Lumínio Bruna Não Lumínio Em pesquisa De professor Boa Ele já Descartou um Arkeops Agora é só ele Conseguir descartar O segundo E ele não tem Pressa Tá Ele pode fazer Isso nesse turno No próximo Só passou É isso aí Jogou tranquilo E agora Tá na mão do Jão Eu tô vendo ali O que eu acho Que é uma pesquisa De professores Na mão dele Baixou o Ivelto E a Tsarina E eu acho Que ele vai dar A pesquisa De professores Ultraball Numa urna E a outra É uma energia É uma energia De impacto Parece ser Uma energia De impacto Buscou Arkeops E vai dar Pesquisa De professores Nesse Arkeops Ah que dor Ele precisou descartar Duas urnas Nossa Que dor Aquela energia Não volta Agora O Jão O Jão Agora tem um recurso Limitadíssimo Que ele não tem a volta Das energias De impacto Das energias De golpe Decidindo E vai buscar por uma evolução E vai buscar por uma evolução Buscou por outro Archaeops? O Nicolos conseguiu um Incenso, ele tem a Ultra... ele conseguiu o Incenso aí, passado o Flashback Ele conseguiu o Aroma pra pegar o Archaeops, deu a Ultra Ball, buscou o Luger E agora é ver se ele vai ter recurso pra ligar as energias no Luger pra não cotear de Luger mesmo E ele nem precisa, ele pode buscar Choice Olha que beleza É isso, pegou Ultra Ball e Choice Vai dar Ultra Ball descartando a Neste e... Provavelmente a energia, justo Ele ainda tem os recursos da Urn, então ele pode voltar essa energia ainda Conseguiu Duraludon VMAX Vai usar o primeiro Archaeops E eu acho que ele vai bater de Luger Né? Ok, ele tem que ter energia na mão Vai recuar Perfeito, ele vai bater de Duraludon Nocaute Pegando 2 prêmios Bom ataque Duraludon montado em campo Se o João não tiver como voltar e levar esse Duraludon o mais rápido possível Não vai ter jogo Simples assim O callback contra Duraludon é o próprio Duraludon Se o João não conseguir acesso a ele logo Jogou o dado fora da mesa Juiz E é isso O João já recolheu Não teve muito o que fazer O jogo estava muito ruim para ele, muito ruim Então, eu vou deixar para ele queira Luger essa obra de imagina E a espécieira Tinta A espécieira A espécieira A espécieira Para todos nós A espécieira Que é Yasmin A espécieira E assim ficou pronto. É isso, senhoras e senhores. Temos agora a segunda partida. Será que o João consegue virar esse jogo? Confesso que o universo mandou muito bem pro lado do Nicolas no jogo passado. Veio tudo que ele precisava, além de ter feito as escolhas certíssimas, né? Mas veio tudo que precisava, as coisas estavam no baralho. E o jogo começou e passou. Nem a energia do turno teve dessa vez. E agora com um ar vem. Não é uma professora Bruna, mas... Dando aquela boa ganhada no baralho. Ele optou pela bola e pela luva. A luva não é uma carta que vai ser utilizada, mas... Ele tira do baralho pelo menos, vira descarte. E a bola ninho? A bola ninho ele usou. A bola ninho... A bola ninho que tá na sua mão você tinha usado. Nicolas, a bola ninho... Isso, obrigado. Poxa. E é isso, e vai. Perfeito, perfeito. Pro próximo turno ele tem Ultra Ball, ele tem Lumínio, ele consegue dar Bruna, baixar e fazer todo o play que ele precisa fazer. Ímpar é básico. Bom, pelo menos agora o João vai ter acesso a Lumínio e uma Bruna também, provavelmente. Então pode ser que vejamos um jogo mais avance... Que o jogo do João avance mais. Então... O João quase foi doncado. Mas agora tem jogo, agora tem jogo. Agora fica aí que vai assistir. Ou, um churros agora ia bem. Sacanagem. Só pra dizer assim... Não tô podendo, mas sacanagem. Um churros agora ia muito bem. Do lado do João, o que falta agora é ele baixar o... Ó, o adesivo do Falamiau atrás do marcador militar. Ó, que bonitinho. Caraca, mas isso é muito bom pro... Pro João, porque ele pode conseguir nocautear o Luger. Se ele tiver as energias necessárias, ele nocauteia o Luger. Um churros de misto? É um churros... Salgado? Eu nunca vi churros salgado. Mas eu quero. Salve o senhor Dinax. Dinax chega chegando dentro do Poké Cat. Pô, misto de um jeito diferente, né? Entendi. Entendi. Chocolate com doce de leite. Com raspas de chocolate em... Ah, não. Legal. Manda foto não, tá? E é isso. O João conseguiu dois prêmios em cima do Luger V. O que é muito bom pro João. Porém, o Nicolas tem uma saída. O Nicolas tem uma boa saída nesse jogo. Ele tem uma saída excelente, na verdade. Tem churros salgados? Oh, me convida pra ir aí, um dia. Comeu churros? Churros? Na real, eu quero voltar naquele lanche que a gente foi. Ultra bola, descartando, se não me engano, ali a luvinha e a double. É isso. Nossa, aquele lanche é top demais. Tem uns aqui em Santa Bárbara também, que a gente precisa combinar de ir. Você precisa vir um dia pra cá pra você vir junto. Mas tem o Pepper e tem o Brooks. O Brooks daqui é bom, o Brooks daí é ruim. Lembra que a gente conversou? O Nicolas ainda vai adintar o Lumínion pra tirar os dois Arqueocos de campo. Com a Bruna. De campo não, do deck. Jogar isso pro descarte. E tem uma jogada no próximo turno. Olha que insano. Ele pode dar um espino no próximo turno, trocar o Lumínion pelo Lugia e evoluir. Bora. Vocês não vim no challenge de sábado? Deu o Mesadledo, o Mesagosa deu o cara. Agora, quem precisa montar o Duraludon é o João. O João montando o Duraludon mais rápido que o Nicolas é a Play. Olha, ele bastou um urso. Urso passa por cima? Cadê, cadê, cadê? O Chifro... O Op Decisivo VMAX. Vamos olhar juntos aqui. Peraí, peraí. Alguém deu sub. Muito obrigado pelo follow, Frank0280. Seja bem-vindo à nossa live. 270 e descarte todas as energias. Esse tac não é afetado por qualquer efeito no motivo do seu oponente. Ele passa por cima. Ele passa por cima de efeito. Então ele passa por cima do Duraludon. Ah, é verdade. Vocês vão na guilda. Que sim. Vai ter challenge sábado, vai ter challenge na Avalon. E domingo vai ter challenge na Forja. E o da praia, né, Ana? O da praia você vai, né? Ah, o... O João tirou o... Tirou o Nominho. O rolê é real, tá? Eu não tô zoando, não. Dia 17 e 18. O campo é lá em Bertioga. No sábado. E o... E o Nicolás desistiu. É isso. Vamos lá. E depois nós vamos ficar domingo lá de boas na praia. Dá pra trocar uma ideia de a gente tentar ir na sexta-noite. Festa Julina. Lá só é foda que não pode fazer muita algazarra, muito barulho, porque tem vizinho. Mas... A gente dá um jeito. Não, até muito tarde, né? Dá pra fazer... Dá pra... Ah, festa Julina na chácara do João. Ah, tá. Bora. Top. Nikolás ia perder três prêmios naquele Ushifu batendo incríveis duzentos e... Trezentos e quarenta? Duzentos e setenta mais oitenta? Duzentos e setenta mais oitenta dá trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta? É, né? Trezentos e cinquenta. Pescaria de booster. Nossa, queria essa pescaria. A gente dá um jeito. Nícolos tirou o que nesse dado aí? Ele tá procurando um Pokémon e ele buscou um Duraludon V, básico, então. A play de Lugia contra Lugia é essa, é Duraludon. A resposta do João vai ser o Shifu. Juiz. Nossa, juiz do desespero, hein? Nossa, juiz do desespero. Nossa senhora, eu não tô vendo, eu não vi direito a mão do Nícolos, mas eu acho que eu só vi energia. Ah, tem uma ultra bola ou uma bola ninha ali? Cara, João acertou o mesaledo. Vai vir o Lugia pra campo. Falhou, que dó. Nossa, o Shigri tinha um monte de energia, ele tem duas energias, uma Neste e a outra carta eu não consegui ver qual é. Mais Arvin, veio o Arvin no top deck, vai buscar outra bola. Ele não tem como tirar o estádio de mesaledo porque ele tem um na mão também, mas ele não consegue reutilizar. Ele não tem como tirar o estádio de mesaledo porque ele tem um na mão também, mas ele tem um na mão também, mas ele tem um na mão também, mas ele tem um na mão também. E a Choice, justo. Tá, tudo bem. Praticamente ele não poderia trocar aquela carta porque ele trocou quando ele já tava usando a Neste, então ele já tinha feito a escolha, mas tudo bem. Eles estão entre amigos, eles que se entendam. É um League Challenge, é pra ser levado a sério, mas eles estão entre amigos, eles que não tem. Bandidinho. Amigos, se soubesse o que rolou no Challenge da Forja, que a gente quase teve que dar DQ num cara, porque ele passou atrás do oponente e falou a carta que ele tinha na mão, de outra categoria. Não, desvirou o Vistar ali, ó. Mesaledo, nem sempre. É muita mancada. Na festa junina? Só o Zé. Fiquei sabendo que o Geek vai fornecer todos os Busters. Doação. Fornecer sim. Doação. Mas ele pega aqueles Buster... Aqueles Buster que é de colocar em vitrine, sabe? Que ele tem uma argolinha. Ô, sucesso, hein? Sucesso, hein? Não precisa nem comprar os Buster normal e furar. Já vem com a argolinha certinha. Nossa, esse boss. Esse boss tem potencial. Agora foi. Agora, se para, GG. Na verdade, não sei. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o Lugavistar. Isso. Beleza. É, não. Não vai ser GG. Porque ele vai precisar. Ele não vai conseguir puxar. E agora o segundo Archeops liga delas no Lug. No Duraludon. Ah, ele já está com uma de impacto. Vai ter a segunda de impacto. Beleza. É isso. O... Nicolas conseguiu montar o Duraludon primeiro. Bateu e descartou o estádio. Agora o João precisa de um Milagre. Milagre pode chamar Top Deck. O João precisa ainda... Ele precisa baixar o Duraludon dele nesse turno. Dá o no mínimo. Baixar os Archeops e torcer para não dar mal boss. Ah, ele não tem Duraludon. Eu esqueço que ele não tem Duraludon. Ele está com um Blister de Ushifu, né? Não vai Duraludon no SPA. Ah, ele não tem Duraludon. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.